E um criminoso em fuga da Macha Ré joga o carro roubado em cima das viaturas da Polícia Militar. Ele só parou depois de perder o controle do carro e invadir um salão de beleza. As marcas de tiros ficaram na lateral da caminhonete de luxo. De acordo com a Polícia Militar, o criminoso roubou o veículo no bairro Glória, região noroeste de Belo Horizonte. Os militares desembarcaram da guarnição, procederam já à atividade para a abordagem do indivíduo que ainda estava no veículo. Porém, ele, ao perceber que estava encurralado em uma rua sem saída, ele não se fez porrogado. Colocou uma ré na caminhonete e partiu por cima dos militares e também da viatura que fazia interceptação da rua no momento. A frente da viatura foi danificada. O ladrão bateu ainda neste muro de um salão de beleza. Foi aí que a polícia reagiu. Após os militares perceberam que a vida deles também foi colocada em risco, em decorrência da manobra perigosa do veículo que foi efetuada pelo indivíduo, efetuaram disparos de arma de fogo, sendo que um desses disparos alcançou o indivíduo até ele colidir junto ao muro de uma residência próxima. Olha, neste momento o carro está sendo rebocado e daqui dá para a gente ter uma ideia melhor da destruição. O carro ficou bastante danificado aqui na parte traseira, a lanterna, o para-choque. Agora o que impressiona mesmo é a destruição aqui no salão de beleza. Olha só o muro, muito tijolo no chão, a porta danificada também. Agora, por sorte, não havia ninguém no salão de beleza na hora do acidente. A cabeleireira confirma que foi por pouco mesmo. Ela diz que a mãe, que é cadeirante, costuma ficar no local pela manhã. Foi muita sorte, porque senão acho que ela iria assustar muito, né? Até mesmo o muro, estilhaço, né? Poderia machucar ela, né? Ela já tem 82 anos. O suspeito, que estava sem documentos, foi baleado no rosto e levado para o hospital Odilon Berens.